Clínica Pantelli no Ministério Saúde identifica membro fardado por cento zero vírgula rito, mas sofre raivecida, no porcento rito sofre moras pilis. Quarta-feira, né, comando geral Pantelli, o parceiro e o NFPI assina memorando o entendimento com a prevenção moras radaet, no moras raivecida e a Timor-Leste. Comandante geral Pantelli, comissário Faustino da Costa Hatetem, a formação continua com a membro Pantelli, a família Sira, com a prevenção moras radaet, no moras raivecida. Também, comandante geral Pantelli no Ministério Saúde, a Clínica Pantelli, comissário Pantelli, comissário Pantelli, comissário Pantelli, comissário Pantelli, membro fardado por cento zero vírgula rito, que sofre raivecida, no moras pilis. Eu sou a PNN, serviço muito que apoia a Polícia Nacional Timor-Leste. Venho à Polícia Nacional, aqui, unidade de assistência médica, a Clínica Pantelli. Eu sou a PNN, desde 2011, atividade de lau, sempre há atividade sensibilização, criar seminários, workshop. E aí, nós, a formação, o treinador, nós, a companhia, o peer educador. O peer educador, nós, o educador-educador, nós, vocês, a família Pantelli, eles, a família, eles, eles! Ele ligava-se da ambulância, da MRS, HIV, da Cidade de Nema, e também desde a clínica, e o serviço da Universidade de Háloa detecta que a presidência também me lembra-se para que seja afetado por morar. Representa a UNFPA e o Timor-Leste, Roni Lindström, memorando-nos da renovação do serviço, cooperação entre a PNT e a UNFPA, que realmente tem relação ao serviço, que é forte e não é sustentável. A UNFPA e o serviço da UNFPA e o serviço pode trazer essa togetheração de a UNFPA e a UNFPA e o serviço da 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 UNFPA. Implementação e progresso do Programa de Nianas. Ia momento, eu quero agradecer ao comandante de la PNTL, Sr. Comissário Castillo da Costa, com a minha equipa, no nosso Cabinete, e também no exterior. Eu quero agradecer ao comandante de la PNTL, Sr. Comissário Castillo da Costa, com a minha equipa, no mandato e ativo nesta. Ceremonia Assina Memorandum. Participa Máximo, Rússia Comissão Raivecida, Ministério Interior, no Comandante Município, Unidade no Diretor Geral Serviço e Migração, Juvenal da Silva, Erteteli.